Você passa o dia conectado? Em casa, na escola, no trabalho, na rua, no ponto de ônibus? Em todos esses lugares, graças à internet, você consegue falar com seus amigos, postar uma foto ou assistir um vídeo. Pode parecer que tudo isso acontece por mágica, mas na verdade isso só funciona por causa de uma série de cabos e antenas que estão à sua disposição. Toda vez que você acessa a rede, você está se conectando a esses cabos por meio de uma empresa, um provedor de conexão. Normalmente, essas empresas são as operadoras de telefonia ou de TV a cabo. Como são responsáveis pela sua conexão, elas acabam guardando registros que permitem identificar suas atividades na internet. É como se elas tivessem a peça de quebra-cabeça necessária para descobrir o que você fez na rede. Isso pode ser útil em uma investigação de um crime, por exemplo. A lei brasileira diz que essa informação deve ser guardada em sigilo e apenas acessada em casos excepcionais. Mesmo assim, esses pedidos de identificação podem ser abusivos ou exagerados. Podem ser fruto de uma perseguição política ou de tentativas de constranger ou censurar. É sempre bom estar alerta. Por causa disso, a sua operadora pode ser uma espécie de guardiã da sua privacidade. Se ela não estiver comprometida em defender os seus dados, a sua liberdade para usar a rede pode ser afetada. Imagine se fosse muito fácil para um político identificar quem faz denúncias a seu respeito. Ou para um policial saber quem postou um vídeo criticando a sua atuação. Nós, do Internet Lab e da Electronic Frontier Foundation, acreditamos que essas empresas devem assumir um compromisso público com a proteção da sua privacidade. Elas defendem os seus dados? Avaliamos essas empresas de acordo com critérios que refletem sua transparência e compromisso. Quem vai bem, leva uma estrela ou parte dela se estiver ao menos no caminho certo. Quer saber se a sua operadora defende seus dados? Acesse quemdefendeseusdados.org.br e confira os resultados do projeto.